Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos! Essa é a Tardezinha! A gente esperou quatro anos nesse momento chegar! Divirtam-se! Um rolezinho bem da hora só pra relaxar A Tardezinha pela hora namorando o mar Naquele pique picadilha zona sul A minha lupa é da cor do céu azul E de repente ela invadiu o meu olhar Olha! Ela bateu no chinelinho, bate palma pra tirar areia E eu de ponteira na calçada sem saber se é uma sereia Bateu na veia Olha! Que bronzeado maravilha vem na minha que eu já tô na tua Esse pelinho douradinho na pegada do banho de lua Quase no ar Bora! Essa gotinha de suor no teu corpo escorrendo Essa marquinha de suor no teu corpo escorrendo Meu Processo El concernedou E rainha no teu corpo escorrendo Essa marquinha de biquíni bem ensinuante Joga a mão lá em cima Bate na palma da mão Meu Deus do céu, aguanta as mãos Toma que toma Toma que toma que toma Um olhezinho bem da hora só pra relaxar Cadê você? A varizinha pela rola namorando o mar Naquele pique, picadilha, zona sul A minha lupa é da cor do céu azul E de repente ela invadiu meu olhar Olha, ela bate no chinelinho Bate calma pra tirar, tirar a areia Eu te vou perar na calçada Sem saber se é uma sereia Bateu na meia Olha, que bronzeado maravilha vem na minha que eu já tô na tua Esse pelinho douradinho na pegada do banho de lua Quase nua Essa gotinha de suor, tá bom escorrendo Bebendo, bebendo Essa marquinha de biquíni bem sinuante É delirante Essa gotinha de suor, tá bom escorrendo Bebendo, bebendo Essa marquinha de biquíni bem sinuante É delirante Joga a mão lá em cima Bate na palma da mão Meu Deus do céu Toma que toma Toma que toma que toma O rolezinho bem da hora só pra relaxar Ah, tardezinho